Vai lindo, Lua! Pô, faz só de sair dessa parte pra baixo, só tá preto, Lua! Vai lindo! Tô, Lorde! 10 horas da noite, vou sair fora, amanhã não demora, é o sistema que eu gosto Eu tô em cima, com 8 mano envolvido e 3 mina, afirma trabalho, é correr e é adianto E o lugar certo é um banco, Bradesco, HSBC, o Itaú, tudo no esquema, eu vou 15 pra 6 da manhã já tô alerta, as mina no esquema também já tão esperta Deixaram uma mensagem no meu celular, tudo em código pra não atrapalhar Saí de manhã cedo sem chamar atenção, cheguei no local comprimentando os inimigos Tomei um café e fumei um pra relaxar, fiquei com os mano esperando a hora H Os mano nos colete, a prova de bala, eu meti uma touca preta, escondendo a cara Saímo da sua em direção a zona norte, direto pra Guilherme Cote A cada avenida um sinal de tortura, toda hora vejo várias viaturas Um GTI azul com 5 mano é suspeito, assim eu vejo os mano, eu tô no monza preto Puta que pariu, os homens tão do outro lado, se vir na nossa agora vai ficar embaçado Cheio de flagrante, armado até o incidente, a gente segue em frente Liguei meu mano que tava do meu lado, que tava tudo bem que os homens tinham vazado Vestido sempre aberto é o certo, é sempre bom tá esperto Ladrão não pode vacilar Ladrão não pode vacilar Para um pouco, penso, reflito, pressentindo um momento de risco Mas o medo não me abala, não domina, mesmo que abale eu tô em cima O sangue frio de São Paulo não nega, o medo é constante, mas ladrão não se entrega A vida é loucura, é o 5 ou 7 consciente, distribuindo em vários pentes Três mina e uns mano já vão partir pra dentro, só pra filmar o movimento A abertura do cofre tem horário programado, mas o gerente vacila, eu tô ligado Mano reage, ninguém é louco, vacilou, levou pipoco Aquela segurança, nem vai dar pro cheiro, vai ligar de julho 11 e 15, movimento normal, contagem regressiva, hora S, o mano avisa 11 e 17, tudo no esquema, a gente entra em cena Vai que vai, vai que vai, chega mais pra isqueira, chega mais pra isqueira É mal, ação rápida pro tempo não passa, senão a cara pode chegar Ladrão não pode vacilar É fogo no pavio, os mano invadiam E o sistema é o banco do Brasil, quem der bobeira vai pra casa do caralho A vigilância de oitão tem vários, dentro da agência, pânico total A gente controlando o sistema, normal Aqui ninguém vai atirar em ninguém, mas por enquanto todo mundo é reflito Vai quatro mano recolhendo dinheiro, eu e três mano no pente Controlando os clientes, já tinha desarmado Quatro vigia, tinha um escondido e a gente não sabia Um cruzão passou na frente, olhou pra dentro Estranhou o movimento, correu em direção A uma viatura, vamos sair fora Vamos dar fuga, os malote no esquema Tudo preparado, mas o vigia é escondido, tá armado A gente na fuga, ele acertou na minha soça Não vou resistir, cai Os mano acertou, vigia, vamos em frente Eu ainda tô consciente, ganha rápido no Gol GTI Tá me tirando daqui Mais um minuto e uma pá de viatura Tá vindo na seca, na nossa captura Velocidade alta, fuga, correria Investindo a periferia Tô chegando na emergência do hospital Meu estado se agarra Tô ficando mal Já é tarde, não vou resistir Amanhã o Lua tá... Pode ir que tá da hora Vai, demorou Pode ir que tá da hora Demorou, é nóis Ladrão não pode vacilar Ei Nouninha, faz os nomes dentro da letra aí Pra não ganhar Ladrão não pode vacilar 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 Ô Rita, mais pra cá Faz uma setinha no S e já começa o seu Segura ela Sou função, pra quem não tá ligado me apresento E as ruas represento Dá licença aqui de eu chegar nesse balanço É quente, negrão A ideia é que eu te lanço Estilo original, de bombeta branca e vinho Vai, só não vai pra grupo com neguinho Ando gigando, com os braços pra trás Só falo na gira e pros bico, é demais Forgado, afronta os gavé, sou polêmico Na favela, meu diploma acadêmico De tênis ao style, de cabelo black Meu pack, a caixa, o bumbi e o clap Cresci ali, envolvido com a função Na sola do pé, bate o meu coração A opção é do bom, dá os dois e viaja Nós somos negros, não importa o que haja E o ritmo é nosso, trazido seu ar Da zona de terra, sem luz e zibar O fascínio não demorre, ele só começou Das fosta de preto que os bumbi colou Sou o que sou, vivo aquilo que falo Meu rap é do quê? Calote, chip, estático Se for pra somar, chica aí Daí não vai entrar, e nunca mais vai sair Até a velha que vem, dia eu quero Uma liga, mulher e um pé no castelo Eu sou raiz, mas cadê você? Alça um infante, jamais vão morrer Muito amor, muito amor, pelo som, pela cor A herança tá no sangue Louvado seja meu senhor Que me quis, descendente de raiz Preto, função, sou sim, sou feliz Favelado, legítimo, escravo do ritmo Dos becos e vielas, eu sou amigo íntimo Texteiro, filho da música negra Exilado sim, preso não, com certeza O rap me ensinou a ser quem eu sou E honrar minha raça pelo preço que for Dos vida louca, da história, eu sou um a mais Que te faz ver a paz, como soro eficaz No gueto jaz, o inofensivo morreu Pela magia do funk, renasceu o plebeu Aí fudeu, o monstro cresceu, se criou Agora já era, lamentável doutor A guerra já não é tão mais fria assim Sou pelos função, e a função é por mim Até o fim, nossa luz contagia Assim como soro